Olá, minhas batatinhas fofas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre chá. Eu não sei se vocês já notaram, na moda lolita, o chá, o chá da tarde, o chá das 5, o chá inglês, ele tá muito presente, assim, o tempo todo. Seja nos meetings que normalmente são horas do chá, são tea parties, que são festas do chá, ou nas temáticas dos vestidos e dos acessórios, você sempre tem muita coisa relacionada à hora do chá. Mas, gente, por que que tem tanta coisa de chá na moda lolita? Eu vou te dar uma ideia, mais ou menos, no começo aqui, sobre o que é a história do chá. O chá, ele era muito popular há centenas e centenas de anos, no extremo oriente, na China, na Índia, no Japão, e a gente não sabe direito, os historiadores não sabem direito aonde surgiu o costume de tomar chá. Nesses locais, o chá que era tomado não era o chá de camunha e erva doce, era só uma planta, que é a folha de chá, que é o que faz o chá preto, o chá verde e o chá branco. Eles são feitos da mesma planta, em épocas diferentes da idade da planta, da idade da folha. O costume de tomar chá foi levado da China e da Índia pra Inglaterra em algum momento da Idade Média ali, quando eles iam pra China, pra Índia, pra pegar as especiarias. Quando chegou na Inglaterra, era uma coisa muito da nobreza, muito caro, porque, cara, você tinha que trazer da China, é longe pra caramba, então era um bagulho muito caro. E o costume era tomar o chá mais ou menos como se tomava na China, então porcelana chinesa, imagina o preço que era isso. Se porcelana chinesa já é cara hoje, imagina naquela época que você tinha que trazer de navio, que levava seis meses, quatro meses pra chegar, imagina como isso era caro. Então isso era um símbolo da realeza, da nobreza. Tomar chá é um símbolo da nobreza, tanto que quando o chá começou a se popularizar na Europa, os empregados das casas dos nobres vendiam o chá que já tinha sido usado pelos nobres, pros plebeus. Isso melhorou muito a saúde na Europa, porque durante a Idade Média se afastou muito dos conceitos de higiene, que durante a antiguidade, final da Antiguidade Clássica, como você tem que ferver a água pra fazer o chá preto, que é o mais popular, e o chá verde, você melhorava a saúde das pessoas. Tá, mas, Priscila, isso não tem nada a ver com Lolita. Olha, tem, porque a moda Lolita, ela é inspirada no período vitoriano, na realeza, na nobreza inglesa e francesa do século XVIII e XIX, né? Porque XVIII, rococó, XIX, vitoriano. Rococó, né? França, vitoriano, são períodos históricos, Inglaterra. Então, as nossas roupas, a roupa da moda Lolita, ela é inspirada nas roupas das princesas dessa época, nas roupas da nobreza dessa época. E o que mais simbolizava a nobreza, o que mais caracterizava a nobreza, no século XIX já tinha se popularizado muito o costume de se tomar o chá das cinco, que na verdade acontece às quatro, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. O chá da tarde inglês já tinha se tornado muito popular. E quando você traz essa ideia da nobreza pra moda Lolita, o chá veio junto. Ele meio que foi ali incorporado à moda Lolita e... Hoje em dia eu acho que nem tanto, mas no começo da moda, ali pelos 2000, até 2005, talvez até 2010, era muito comum os encontros de Lolitas, tipo, várias Lolitas marcavam encontros em várias partes do mundo, em casas de chá, locais onde você podia tomar vários tipos de chá diferentes. Uma curiosidade, que os chás que a gente... Tudo que a gente chama de chá, nem tudo que a gente chama de chá aqui no Brasil, é considerado chá, ou era considerado chá no passado. As coisas, as folhas, as chás de flores que a gente toma aqui, eu adoro, chá de hibisco, camomila, erva doce, isso são infusões de ervas. Chá mesmo é só o da folha do chá, ou seja, é só o chá verde, o chá preto e o chá branco. E eu nem gosto muito, pra falar a verdade, eu sou fã de chá mate, chá de erva doce, hibisco, enfim. Outra curiosidade, bem interessante, é que no Extremo Oriente se toma chá sem açúcar, mas na Inglaterra o chá é tomado com açúcar. Então, se você gosta de chá com açúcar ou sem açúcar, você não está fazendo errado de nenhum dos dois jeitos. Sim, os ingleses tomam chá da tarde com açúcar. Eu sempre achei que era sem açúcar. Sobre o preparo do chá. A maioria das ervas, você não deixa o chá ferver. Você vai desligar o fogo, ou quando começam a aparecer as bolinhas no fundo da chaleira, ou quando você não deixa a água ferver, gente. Ou quando você já está saindo um monte de bolinhas. Mas o chá preto, por exemplo, você tem que deixar a água ferver. Então, antes de você tomar um chá, seria legal você saber qual é o preparo certo daquela erva. Raramente você encontra chás que você ferve a água com a erva dentro. A maioria você ferve a água numa vasilha diferente e coloca a água dentro de um bule e de chá com as ervas dentro. Pessoas extremamente entendedoras de chá, dizem que o chá de saquinho, ele não é tão bom. O chá que você usa um infusor, eu acho que eu ia precisar de um infusor agora. Você pega ele lá pra mim? Vou pegar o seu infusor. O melhor chá é aquele que você usa um infusor. Esse aqui é um tipo de infusor que você quebra. Eu quebrei o negócio, gente. Eu quebrei o negócio do mesmo vídeo, Santoro. Coloca o chá aqui dentro e coloca isso aqui dentro da água. Eu quebrei o negócio mesmo, gente. Ou uma outra maneira de você fazer é colocar a erva solta, que é o mais comum do chá inglês, né? Você coloca a erva solta dentro do bule de chá e coa na hora de colocar na xícara. Os especialistas dizem que o chá fica melhor assim. Eu vou te confessar que eu realmente não gosto muito do chá de saquinho, não. Eu prefiro as ervinhas e depois eu coo ele. Depois que eu comprei esse negócio, foi muito legal, mas agora eu acabei de quebrar ele, então eu vou ter que voltar a coar o chazinho. Na Inglaterra também se toma chá com leite. Eu nunca tomei chá com leite porque pra mim parece uma coisa estranha. Eu olho assim e tipo, cara, esqueleto. Eu acho estranho mesmo. O chá é com açúcar, né? A quantidade de leite que você vai misturar provavelmente vai ser meio a meio ou menos de leite do que de chá. Depende muito do gosto pessoal da pessoa. Eu até pesquisei e vi se tinha alguma regra pra isso, mas não existe. Você pode tomar o chá do jeito que você mais gosta. O chá deve ser mantido em infusão por um tempo bem pequeno. Varia de 3 a 5 ou 8 minutos, dependendo da qualidade do chá, dependendo da erva que você tá colocando em infusão. Então não é pra deixar o chá toda a vida lá, tipo, abafado em infusão eternamente, infinitamente, forever, never, never. O que que pode acompanhar um chá? Bom, eu tomo chá com qualquer coisa. Eu tomo até chá gelado com comida. Uma coisa que eu adoro é ir no Burger King e comer um hambúrguer naquele boladão com chá. Sim, chá pra mim serve pra acompanhar qualquer coisa. Mas o tradicional seriam biscoitos, brioches, aquela... Madeleines, aquele negócio que dá nome à menina do... à filha do chapeleiro, né? Seriam doces mais finos, com pouco açúcar. São doces que não são tão doces assim. Você não precisa gastar muito tempo fazendo macarrons e outros doces assim super elaborados. Aquele biscoitinho que você compra ali na... na venda, perto da sua casa, no mercadinho, perto da sua casa, pode ser perfeitamente usável. na hora do chá. Ou sanduíches. Eu não sei se você sabe, o sanduíche, ele recebe esse nome por causa de um Lorde inglês que inventou de comer coisa, tipo carne, dentro do pão. E aí, esse pão, que era comido sem nada, antes do Lorde inglês inventar isso, passou a ser consumido com alguma coisa dentro. E aí, veio o nome do Lorde Sanduíche e deu o nome ao sanduíche. Então, você pode tomar chá com sanduíche, com o sanduíche que você quiser, tipo pão com carne. Tipo o sanduíche, o cachorro-quente da vovó, da vovó que é pão com carne moída. O cachorro-quente da minha avó. Funciona também. Então, o chá, ele acompanha o que você mais gostar. Ou você pode fazer aquele ritual do chá, que eu acho, assim, maravilhoso também. Que você desliga tudo, desliga a televisão e etc. Senta num lugar super tranquilo, com o seu copo de chá. E aí, você degusta o chá. Isso é mágico. Não é à toa que se chama ritual do chá, né? Você senta lá pra tomar chá. Se você for convidada pra um meeting numa casa de chá, você não tem o hábito de tomar chá. Meu conselho... Sabe que o conselho, se fosse bom, a gente não dava. Vem, diga. Você não é obrigada a me escutar, se isso não tem nada a ver com você. Mas se você não tá acostumado a tomar chá, toma antes em casa, pra você ver o que você gosta. Dá uma olhada, assim, no menu, do local onde você vai e tenta fazer um dos chás ali. Ou pede outra coisa. Pede um suco, pede um refrigerante, pede um chocolate quente. Por quê? Se você não tá acostumado a tomar chá, talvez o seu paladar não esteja muito adaptado. Alguns chás, eles amargam um pouco. Depois de um tempo, você acaba acostumando. Tem chás que amargam, que você coloca leite e corta o amargo. Tem chás que você pode colocar limão pra cortar, o gosto mais amargo do chá. Então, assim, se você não tá acostumado a tomar, tomar chá é praticamente uma arte. Em várias partes do mundo, as pessoas tomam chá de várias maneiras diferentes. E aqui no Brasil, existe a cultura do chá bem forte em locais de interior, onde as pessoas usam o chá, não só pra remédio, que é muito forte aqui no Brasil. Assim, a gente tem uma... uma gama muito grande de ervas que são usadas pra remédio. O conhecimento popular dessas ervas é muito forte aqui, até maior do que em outras partes do mundo. Então, assim, você tem muitos chás e chás que são tomados, assim, pra lazer, porque a pessoa acha gostoso. Aqui isso é muito forte. Mas talvez na sua região não seja e você nunca tomou um chá na vida. Então, assim, esquece esse lance de que chá tem que ser sem açúcar. Chá sem açúcar é o chá japonês, ou o chá verde. E não necessariamente você tem que tomar o chá como os japoneses tomam. O chá inglês, por exemplo, que é o que inspira a maior parte das temáticas bolitas, ele é tomado com açúcar. Então, pode tacar açúcar no seu chá, ninguém vai reclamar disso. Se alguém falar pra você que tomar chá sem açúcar é o certo e com açúcar tá errado, você pode falar pra pessoa que depende muito da parte do mundo onde você esteja e vai ser feliz. Vai ser feliz tomando o seu chá ou tomando o seu refrigerante se você não gosta de chá, se você não se acostuma com gosto. Não se força a nada, não, porque não é porque você gosta de uma da bolita que você tem que gostar de chá, tá? Eu gosto de chá porque, sei lá, porque eu sou doido. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil, informativo. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí pra mim. Se você não tem nada pra falar, deixa um 10 aí no comentário, deixa um gostei, deixa um negócio assim, dá um like no vídeo. Se você gosta desse canal, se você acha que esse vídeo pode acrescentar alguma coisa pra alguém, compartilha esse vídeo onde você quiser. Se você não gosta desse canal aí, você não compartilha, sei lá, se você não gostou do vídeo, não compartilha, você não pode compartilhar. Tá tudo bem, também. Não fico chateada, não. Se você não gostou do vídeo, pode dar dislike também, tá ok. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos que talvez vocês gostem. Dois vídeos que talvez vocês gostem. Então, dá uma olhada, dá uma picada, dá uma assistida. Não sei se você assiste a todos os vídeos do canal que eu acho muito difícil, mas tudo bem. Acho que ninguém assiste todos os vídeos do canal. Ninguém tem um sapo pra ficar olhando pra minha cara. Do lado de cá tem a minha carinha. Aí se você clicar nela, você se inscreve no canal. Se você não é inscrito no canal, clica na minha carinha e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau, tchau.